E eu não vou deixar a chama se apagar em mim E eu não vou deixar o meu... Fala aí galera, tudo bem? Nós estamos aqui com o pastor Miguel Piper Ele que é pastor na comunidade cristã de Curitiba E nós vamos estar tendo uma conversa com ele agora Tudo bem pastor? Graças a Deus, tudo de jovem com você Também, muito bem, prazer em ter o senhor aqui conosco Alegria é minha Pastor, para o senhor o que é ser um incendiário? Para mim incendiário é primeiro, a palavra diz Colocar fogo nas coisas Agora de fato, para mim incendiário é alguém que saiba colocar fogo Saiba onde colocar Que muitas vezes coloca num lugar e faz um estragozinho Mas não completa a obra Então nós entendemos que fogo sobe Então ela tem que começar em nosso íntimo, nosso interior E subir Ela não é algo das emoções Algo que facilmente muda Mas é algo que é do íntimo Que é aquele fogo de Deus Aquele fogo do Espírito Ela vai queimando, vai ardendo dentro de nós E quando ela sai da nossa boca Ela não é o que eu vi alguém falar Não é o que alguém acha que é É algo que eu estou experimentando Então incendiário, ele conhece o fogo Ele sabe que o fogo está nele E quando ele fala, as pessoas já sentem calor E já começam a olhar E diz, uau, eu também estou queimando Isso mesmo E o que falta para a igreja de hoje, pastor? Experimentar um nível mais profundo de avivamento Quer não quer Deus vai fazendo avivamentos em diversos lugares E eu acho que é importante você aprender com cada avivamento E aprofundar Ela quer dizer que você realmente não viveu apenas o oba-oba Mas você experimentou a verdade daquele avivamento Cada avivamento traz uma verdade Ela traz para aquela verdade uma renovação As pessoas voltam e dizem Ah é, é isto Avivamento de amor Avivamento de poder de Deus Então as pessoas são relembradas Porque já ouvem a palavra Já teve a experiência do Novo Testamento A igreja neotestamentária Mas agora vai ser reforçado Dizem, é isto Agora me lembram Agora vamos viver isso de novo Então aprofundamento vem Através de ela estar realmente sedimentada Colocada lá no íntimo No fundo do nosso ser E pastor, nós sabemos que o senhor é natural dos Estados Unidos E lá teve uma época em que houve um avivamento bem profundo Mas agora os Estados Unidos estão tentando se reerguer espiritualmente E o que lições a gente pode estar tirando Desse avivamento que passou Dessa tentativa de estar se reerguendo agora Eu acho que o que é importante entender É que quando aquilo que é profundamente espiritual Aquilo que é avivamento de verdade Nós tomamos ela Assim como se fosse algo que Corriqueiro Ah é, vamos entrar aqui Deus vai mover, aleluia Mas quando nós prezamos Quando nós vivemos aquilo Como cada dia é novo Nós não perdemos o avivamento Tá? E Deus sempre tem aquele povo Que ele guardou Do avivamento A grande maioria Mas nós chamamos Realmente aquele povo Que ficou Que não abandonou Que ficou com ele Então ela vai ser Reavivamento em cima deste povo Que diz Não, nós vivemos E vamos continuar vivendo Até que de novo Deus sopra Sobre aquele fogo E ela começa a expandir de novo Estados Unidos Como o mundo inteiro Globalização Às vezes é uma coisa boa Às vezes é uma coisa muito ruim Que a globalização Trouxe para nós Aquilo que Todo mundo quer Consumir Consumismo Trouxe para nós Muitas vezes O denegrir O que é Evangelho é Fazer dos pastores Dos obreiros De Deus Palhaços Destruir A família O marido Hoje você vê Um programa de televisão Um filme O marido É bobão Ele é o último saber E agora Antes era mulher Agora são as crianças Que são inteligentes E os pais não Então a globalização Ela foi destruindo A família Que a família É a raiz Onde Deus Começa a sua obra Onde Ele faz a sua obra Então nós precisamos Realmente voltar A valorizar A família Manter a família Como o foco Da presença de Deus Da ação de Deus Que quando nós fazemos isto Nós não vamos ser Espalhados Nós não vamos perder A força Do alivamento Então tá bom Muito obrigada pastor Pelo seu tempo E é isso aí galera E se inscrevam no nosso canal E até uma próxima